Música Os shopping centers de Curitiba estão oferecendo diversos tipos de atividades para as crianças neste período de férias. Este montou o ambiente de um acampamento. As brincadeiras são voltadas para crianças com idades entre 4 e 12 anos. O circuito de atividades começa com uma oficina de nós. Aqui não, porque não tem. Mas aqui, ó, tem barulho. Mas não pode encostar. Tem escalada, ponte suspensa e escorregador. Subi, fui por ali, depois eu voltei e dei um pulo. Também tem brincadeira de arco e flecha. Ah, tentar tirar o negócio. O Felipe se esforçou para atingir a meta na brincadeira da bicicleta. É para você pedalar. Aí, conforme você for pedalando, vai acendendo as luzinhas. Aí você tem que ir pedalando até acender a última. Para os pais, as atividades para as crianças nos shoppings são uma boa alternativa e com preços acessíveis. Ah, eu achei super legal. A Mabili gosta dessas coisas de aventura, assim. Eu sei que ela é um pouco tímida, mas ela gosta bastante. Então, ela pediu bastante para vir aqui nesse brinquedo. O acampamento de férias neste shopping funciona até o dia 2 de fevereiro. É uma atração para que eles não fiquem em casa e tenham algo para aproveitar. É uma diversão que o shopping oferece. Este outro shopping de Curitiba apostou em uma piscina de espuma gigante para divertir a criançada. Ela é formada por mais de 400 pedacinhos de espuma, como esse daqui. A piscina faz parte da estrutura do Parque dos Flamingos, que é voltada para crianças de até 12 anos. Afundar na imensidão de espuma é uma festa. Você já tinha brincado numa piscina tão grande assim? Eu já tinha, só que não ia, só que não fosse de espuma. Era de balinha. E o que você achou dessa espuma aí? Muito legal e muito difícil de andar. O parque tem ainda circuito de torres, escorregador, labirinto e guerra de cotonetes. Os brinquedos têm monitores, mas crianças com menos de 5 anos devem ser acompanhadas por um responsável. Está maravilhoso, está até cansadinha já. As atividades de férias neste shopping vão funcionar até o dia 20 de fevereiro. Eu fui lá no escorregador, eu também fui com as boias e eu brinquei mais. E aí E aí E aí